Olá, geniais criadores de gambiarras! Eu sou o Leandro Felipe e sejam muito bem-vindos ao meu canal! Tem projeto na internet que tem bastante tempo que eu quero testar pra ver se ele realmente funciona. O tal do ferro de solda feito com acendedor de cigarros de carro, que é essa peça aqui. E recentemente eu recebi ela de presente de um inscrito. Então, nada melhor do que testar pra ver se esse projeto realmente funciona. Então, chega de enrolar, vambora pro vídeo e vambora descobrir se esse ferro de solda é caseiro feito com acendedor de cigarro de carro, realmente vai ser uma boa ferramenta para os nossos próximos projetos. Logo depois da vinheta, vai! E esse daqui é o tal do acendedor de cigarro. Ele é basicamente uma resistência que vai ficando incandescente e vai aquecendo quando recebe uma carga de 12 volts. Além de ser usado pra acender cigarros, ele tem essa parte que você coloca um carregador de celular. Mas vamos lá, o que interessa pra gente é essa resistência aqui. Na verdade, eu tive um certo trabalho pra construir o ferro de solda. Eu tentei aproveitar a estrutura desse jeito que tá, sem precisar desmontar. E como base, eu usei um tubo de PVC de 20 milímetros. Inclusive, eu fiz um furo pra colocar esse interruptor. E também pra passar os fios. E depois de encaixar tudo, o resultado foi esse daqui. Mas infelizmente, depois de alguns testes, eu descobri que desse jeito aqui não iria funcionar. Então, vambora pra minha segunda tentativa. E o que eu fiz foi desmontar essa parte onde fica a resistência. Eu achei que seria um pouco mais complicado. Mas, depois de girar esse pequeno botão que tem um símbolo de um cigarro, não tem dificuldade nenhuma. É só remover uma outra porca que tá escondida debaixo dele. E são duas peças principais que eu vou usar nesse projeto. A resistência, é claro, e essa proteção cerâmica. A grande vantagem é que ela absorve o calor. Então, ela não vai deixar que o calor se espalhe e também vai isolar as conexões que eu preciso fazer. Além disso, eu também vou usar dois pedaços de um fio rígido de 1,5mm. Que é um fio muito usado em instalações elétricas de casa. Então, vamos lá. A única coisa que você precisa fazer é dar um jeito de encostar o fio rígido na parte redonda da resistência. Nessa base aqui. Sem encostar no parafuso do meio. Porque, não sei se você consegue perceber, mas existe uma pequena divisão entre essa parte redonda e o parafuso. Então, eu encaixei a proteção cerâmica e fixei um pedaço do fio rígido na ponta do parafuso. Desse jeito que você está vendo. E depois, sim, eu enrolei um outro pedaço de fio rígido. Em seguida, eu vou fixar tudo em um tubo de PVC um pouco mais grosso. E, se eu não me engano, ele é usado para transportar água quente. Então, na minha cabeça, eu achei que ele iria aguentar o calor. Pois é, eu achei. Calma que daqui a pouco você vai entender porquê. E o mesmo inscrito que me enviou o acendedor de cigarros, também me enviou alguns fios. E aqui não tem segredo porque a resistência não tem polaridade. Ou seja, não tem positivo nem negativo. Qualquer ordem que você colocar vai funcionar. Então, eu amarrei os fios nos lugares certos e encaixei a resistência no tubo de PVC. E agora, eu encontrei um novo problema. Os fios que eu estou usando começaram a derreter. Até porque eles têm um revestimento de um plástico que não aguenta muito calor, vamos dizer assim. Então, eu tive que encontrar uma nova forma de proteger toda a estrutura e os fios que começaram a derreter. A solução que eu encontrei foi usar uns fios mais resistentes a calor. E eu retirei esses fios de uma fritadeira elétrica. Aliás, se você não sabe, eu já fiz um vídeo mostrando o que tem dentro de uma fritadeira elétrica. E os componentes eletrônicos que podem ser aproveitados em outros projetos. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo na descrição. Os fios que eu estou reaproveitando são esses modelos aqui, que tem um revestimento mais resistente a calor. Além disso, eu também estou usando essa pequena mangueira, que também é usada para proteger algumas partes da fritadeira elétrica que esquenta. Então, eu vou substituir os fios que acabaram queimando por esses novos fios. O último passo foi colocar um interruptor. Até porque eu não quero ficar toda hora tendo que tirar a fonte de energia da tomada para ligar ou desligar o ferro de solda. E quando eu fui testar essa última versão, aconteceu mais um problema. Esse interruptor que eu estou usando estava com defeito. Pois é, só tinha um jeito de saber se ele estava realmente funcionando, que era testar na prática. Então, eu substituí por esse novo interruptor aqui. Que apesar de não ser um interruptor tão compacto, vai servir para o que eu quero. E agora, finalmente, vambora testar para ver se o nosso ferro de solda realmente vai funcionar. Aliás, eu até cheguei a queimar uma fonte de computador que eu estava usando para testar esse projeto. E a única fonte que deu conta de acender a resistência do acendedor de cigarros foi essa fonte aqui. Uma fonte chaveada de 12 volts e 30 amperes. E talvez você diga assim, poxa Leandro, mas eu não tenho essa fonte aí. Tem como substituir por outra coisa? Um substituto que vai dar conta do recado seria uma bateria de carro ou de moto. Pois é, essa resistência é bem resistente. Ela precisa de muita corrente para funcionar. Então, pelo menos uns 7 amperes, se eu não me engano. Então, vamos lá. Vamos testar o ferro de solda para ver se ele realmente funciona. Eu vou testar com algumas coisas mais simples, como por exemplo, chapa de PVC. Que eu uso bastante aqui no canal para fazer várias estruturas de projetos. E depois que a resistência começou a aquecer, até que ela derreteu a chapa de PVC com bastante facilidade. Aí você me pergunta, tá Leandro, mas se você está falando que isso daí é um ferro de solda, será que dá para soldar componentes eletrônicos ou retirar componentes eletrônicos de uma placa? Bom, vamos testar isso agora. E o que eu descobri foi que alguns componentes eletrônicos, principalmente os componentes SMD, que são aqueles soldados sobre a placa de circuitos, o ferro de solda até que retira com bastante facilidade. Agora, aqueles componentes eletrônicos que você encaixa os terminais dele nos furos da placa, aí, meu amigo, vai dar um pouco mais de trabalho e talvez nem solte, porque demora um bocado. Aí você tem que ter paciência. Resumo disso tudo. Será que realmente vale a pena conseguir um acendedor de cigarros ou ir numa loja que venda peças de carros para comprar um e montar um soprador térmico ou um ferro de solda desse jeito aqui? A resposta é sim e não. Bom, sim, vale muito a pena se você conseguir um desse meio que de graça ou num preço bem camarada. O único problema vai ser a fonte de energia. Você vai precisar de uma boa fonte para poder ligar a resistência. Mas é uma ferramenta bem bacana que vai te ajudar nos seus projetos aí, principalmente se você precisar remover componentes SMD, que o ferro de solda comum não consegue retirar ou acaba danificando o próprio componente por causa do tamanho do ferro de solda. E agora eu lembrei de uma coisa que só você que está assistindo esse vídeo até agora vai saber o que é. Por que eu me arrependi de ter usado um tubo de PVC? Eu achava que aquela proteção de cerâmica, ela segurava bastante o calor, não aquecia a ponto de derreter um tubo. Mas olha só, não é que derreteu? Então, se você quiser realmente fazer esse ferro de solda, é melhor você usar um cabo de vassoura, porque o cabo de vassoura é de madeira e não vai correr o risco de derreter e nem pegar fogo, porque ele não aquece a esse ponto. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo e que ele seja útil para você de alguma forma. Gostou mesmo? Não esquece de deixar aquele like, beleza? Valeu e até a próxima gambiarra!